Não seria demais poder acessar de qualquer lugar do mundo qualquer informação sobre os lugares mais interessantes das nossas comunidades? É por isso que a Microsoft criou o Na Área, um projeto de mapeamento participativo das comunidades. Para ficar ainda melhor, a Microsoft foi atrás de ouvir dos próprios moradores quais eram os lugares mais importantes da comunidade. Eu acho aqui um bairro muito rico de pessoas, de paisagens, de possibilidades. Um ponto de interesse importante no Vidigal que eu fotografei foi o Hotel Brisa Mirante do Arvão. Não só pelo lugar onde ele fica, perto do Mirante do Arvão, é um hotel com uma arquitetura bem inovadora e fica em um lugar bem interessante também. Tem certos lugares que são achados, tem belezas escondidas nesse lugar. Meu ponto de interesse fica no bar da Dona Obsessão, que fica na parte baixa do Vidigal. Quando o Papa veio aqui ao Vidigal, por conta disso, teve a capela que foi construída, que também é um outro ponto de referência. Gosto de estar na laje, gosto de estar vendo a comunidade. Um ponto importante que nós fotografamos, que nós registramos aqui no Vidigal, foi a Associação de Moradores. Ela tem quase 50 anos, ela foi fundada em 1965. Então aqui no Vidigal essa associação existe e ela tem um serviço muito ativo. O ponto de interesse aqui do Vidigal é a creche, ela é muito a cara da comunidade. Está presente no mapeamento do Vidigal porque é muito importante. Quem mora aqui é feliz, não tem como não ser feliz aqui. Esse é apenas o primeiro passo de uma iniciativa global, envolvendo ONGs, agentes públicos e privados, que começa aqui, no Brasil, e irá servir de modelo para reduzir as lacunas digitais em todo o mundo. É o jeito da Microsoft de fazer um serviço de busca ser relevante para todos. Uma experiência que você tem que viver. Na área do Vidigal!